Um dos grandes mitos que as pessoas que estão chegando para barras acabam se deparando em alguns momentos é que você tem que ficar lá uma hora, uma hora e meia, duas horas recebendo as barras de artes. Se você sente que a contribuição, se o praticante que está realizando a sessão e você sente que a contribuição se é leve, se é divertido, se é gostoso para você, ficar duas horas, cinco horas, fique. Assim como o Gary Douglas e o Dan Heer, diz que eles chegam a ficar cinco horas correndo as barras. Eles vivem disso, eles vivem a ferramenta. Quanto mais você faz as barras de artes, mais você vai sentir vontade, mais você vai se conectar com o corpo, mais você vai deixar o corpo pedir o que é possível e o que realmente vai ajudar aquele corpo a se potencializar mais. Tanto é que quando a gente está aplicando uma sessão, existem alguns pontos que o nosso dedo parece que gruda. Ontem mesmo eu estava dando uma mentoria para uma cliente que ela já fez duas classes de barras de artes e ela, na verdade, ela não tinha coragem de fazer, porque ela achava que não sabia, que não tinha encontrado os pontos, que era muito difícil e tudo mais. E ela também tinha vindo de um ponto de vista de que se não fosse uma hora e meia de sessão, não era eficiente. E aí ela falou para mim, inclusive é uma cliente que é minha amiga, né? E ela falou assim, Paula, não aplico barras não, que primeiro não tem paciência e segundo eu nunca sei se eu estou fazendo certo ou se eu não estou fazendo certo. Aí eu falei, então me dê uma chance de trabalhar com você e mostrar para você que é mais simples do que parece. Porque, gente, o propósito de artes é te empoderar do saber que você já tem, mas não sabe que tem. Que ele está em você, ele está no teu corpo, ele está na tua estrutura física, mental, espiritual, sistêmica e tudo mais. E ao mesmo tempo, o propósito de artes é se divertir e recriar essa realidade, então não faz sentido a gente ter um formato pronto. Não faz sentido, ah não, eu só posso aplicar barras se tiver numa maca, eu só posso aplicar barras se eu tiver duas horas e meia para aplicar, eu só posso aplicar barras se meu cliente tiver comido antes, sei lá, quantos pontos de vista são criados. Na verdade, por que a gente tem tanto empecilho? Porque a gente não sabe receber. Por que? Essa é a verdade. Por isso, o propósito de artes, por que que artes só pode ser feito presencialmente? Porque o seu corpo não sabe receber e ele precisa do toque para poder receber e começar a aprender de verdade o que é receber. Então, toda forma de aplicação de barra de artes é uma contribuição, igual eu estava contando esses dias, apliquei num amigo durante 10 minutos, às vezes eu com o meu namorado, ah, aplica em mim, só tem 15 minutinhos, apliquei num 15 minutinhos. Uma sessão pocket que eu chamo, né, que a gente chama, a sessão pocket tem 15 minutos, você passar um minuto em cada ponto dá exatamente 15 minutos de sessão, com começo, meio e fim, bonitinho, com todos os pontos sendo trabalhados. Paula, não tenho tudo isso de tempo. Passa por todos os pontos, 10 minutos de aplicação já é suficiente, de repente pode ser até menos. O fato de você estimular os pontos já vai fazer uma grande contribuição para aquele corpo. O que eu sempre digo é o seguinte, não vai criar empecilhos. Tem algumas coisas que a gente vê, por exemplo, que quando você vai aplicar uma sessão de barra de axis, não é legal você ter cheirinho, ah, vou botar um óleo essencial, vou botar aromaterapia, vou botar uma música relaxante, etc. Não, na verdade isso é recomendado, inclusive é uma lei dentro de axis, que você não misture as terapias. Você quer fazer uma sessão de aromaterapia, você faz uma sessão de aromaterapia. Você quer fazer uma sessão de constelação familiar, você faz uma sessão de constelação familiar. Você quer fazer uma sessão de cromoterapia, você faz uma sessão de cromoterapia, não mistura as coisas. Mas vamos supor, igual eu estava lá no shopping e aplicando no carro uma sessão pocket de barra de axis. Estava tocando a música do shopping lá no estacionamento, eu não vou fazer porque não pode ter música. Entende? Se a gente for pensar, a gente começa, até porque a nossa mente é tão programada para ter uma forma, uma estrutura, tanto que uma das bases que eu mais gosto de correr em mim é forma e estrutura, justamente para me liberar desse monte de padrãozinho pronto, é porque a gente tem uma programação de que tudo tem que ter um jeitinho, um script, um checklist. E é justamente por isso que a gente não sai do lugar. Porque não tem flexibilidade, não tem abertura, não tem conexão com tantas coisas. A gente está sempre atrás das respostas, as respostas fecham. Gary Douglas sempre diz, as respostas sempre desempoderam, as perguntas sempre empoderam. Então, como seria se você pudesse se permitir receber uma sessão de barra de axis com a contribuição que o teu corpo e o seu praticante de barras está disposto a trocar ali naquele momento? Dez minutos, vinte minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas, tudo é possível. E aí, isso que para mim é a grande mágica de barra de axis. É a gente poder brincar, a gente poder se divertir, a gente poder sentir qual é o movimento certo para nós naquele momento. sem julgamento, é nesse ponto que a gente realmente potencializa, inclusive, tudo que a gente vai fazer no momento que estiver correndo as barras. E até mesmo essa sensação mesmo do praticante, né? De estar disponível para fazer o que está disponível para ser feito. E não o que o cabeção está querendo programar e controlar. De estar disponível para ser feito no momento que está 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 disponível para ser feito no momento.